O que é a sociedade das nações? Contando para isso com a valiosa colaboração de cientistas e de centros de investigação ligados, entre outros, à Universidade de Nova Lisboa ou ao ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A Sociedade das Nações foi fundada em 1919. É uma das consequências positivas do fim da Primeira Guerra Mundial. A sua primeira sessão decorreu em janeiro de 1920, de modo que este ano, 2020, passa o centenário do início das atividades da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações tinha um objetivo fundamental, que era prevenir a inclusão de uma nova guerra. E, desse ponto de vista, evidentemente que falhou. Mas, hoje em dia, nós compreendemos melhor a importância da Sociedade das Nações por várias razões. Em primeiro lugar, pelo que ela pronunciou e pelas lições que decorreram do seu próprio fracasso. Quando, na sequência do fim da Segunda Guerra Mundial, foram fundadas as Nações Unidas, a comunidade internacional teve em muito boa conta, teve em muita atenção, a experiência fracassada da Sociedade das Nações e constituiu um sistema que provou bem ao longo destas décadas e que teve, justamente, a preocupação de não cometer os mesmos erros. Mas a Sociedade das Nações lidou com questões muito importantes no seu tempo, designadamente a questão dos refugiados apátridas na sequência do fim da Grande Guerra, e aí provou bem. E a Sociedade das Nações também foi a primeira grande experiência de concretização do multilateralismo, isto é, da reunião de países que, concertadamente, procuraram encontrar respostas coletivas a problemas comuns. Ao longo da sua existência, 63 países participaram na Sociedade das Nações. O que significa que nós hoje temos um conhecimento e, portanto, podemos fazer uma avaliação mais equilibrada e mais abrangente do que foi a Sociedade das Nações, nas três dimensões que nos interessam. Em primeiro lugar, saber bem porquê é que ela falhou e porquê é que nós não devemos cometer os mesmos erros que levaram a esse falhanço. Segundo, perceber bem que ela foi um passo decisivo na concretização do multilateralismo como método e das organizações multilaterais como plataformas de concertação coletiva. E a terceira dimensão, a da terceira dimensão, dizia, aquela que diz respeito à valorização do muito que ela conseguiu na resposta a problemas que já então se verificavam e já então todos nós tínhamos de enfrentar. Ora, para nós termos esta avaliação equilibrada do legado da Sociedade das Nações, dos seus resultados e dos seus falhanços, é muito importante o conhecimento. O conhecimento atualizado, mas o conhecimento também divulgado. E por isso mesmo é que este livro é tão importante e a exposição de que ele é também a ser um modo catálogo é também muito importante.